Coordenador Nacional Currículo do Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Pedro Gonçalves, atolha-hirakne, liu-ru se conferência da imprensa quinta-semana-ne e a Vila Verde de Lí. Pedro Gonçalves, atolha-hirakne, relaciona-se a informação na espalha e a rede social, na ht. tem catac, estudante na engri-huntolo, na liu e o exame nacional. Pedro, se o público, atolha-be-le-fiar rumores na viral e a rede social, tamba equipa, correção, matéria, se ralo, correção, beijame. Ia loram vintinco, fulam novembro, tinam, dois mil e vinte, moço informação, balo, nebe espalha e a rede social, catac. Primeiro, ia estudante finalista, hamuto, rihuntolo, atosar, sanulo, ressinrito, nebe, la liu e o exame nacional, tamba, falhanço e o sistema. Segundo, catac, ia possibilidade se acontece, se ralo, exame nacional, dar uac, tamba finalista, por cento, lima nulo, ressiné, maclaliu e o exame nacional, tamba, erro do sistema, banhira, funcionário, sira, alo, correção, beaponto, sirene. Dia, areba, informação, sirene, be, espalha, ona, ia público, maca, unidade do currículo nacional, uzi, Ministério da Educação, Juventude e Desporto, anessa, direção, nebe, ia responsabilidade, toma, ba, realização, do exame nacional, liu, si, biba, nida, ne, a cara, clarifica, catac. Tamba, ne, informação, sirene, be, moço, antes, data, prevista, ne, la, loja, ca, falsa. Chefe de gabinete, Ministério da Educação, Juventude e Desporto, Arraimundo José Neto, informa, sirene, se lori, processo, ne, ba, oi, nunei, be, identifica, autor, ne, balança, informação, falsa e, a público. Ordem, senhor ministro, diante que, hato, carta queixa, ba, a polícia científica e investigação criminal. Portanto, carta saiu, ba, na polícia de investigação criminal para, bela, identifica, irmã, ou identidade, ne, ato, responsabilidade, nina, lia, fuan, seran. Tuir dados, estudante, hirac, ne, be, tuir, exame nacional, i, hatinang, ne, hamutuk, ri, hun, lima, nulu, resing, no tuir plano, resultado, exame nacional, se anuncio, i, ha, loron, sanulu, resing, walo, fulan dezembro, ne. Zeny Fernandes, Jacinto Fuca, GMN